Iva Domingues, à conversa difícil bonita com Ângelo Rodrigues. Ângelo Rodrigues vai abrir o coração à ex-namorada, Iva Domingues, no programa Conta-me, da TVI, no próximo sábado, 11. Embora o programa esteja entregue a Manuel Luís Goja e Maria Cercaira Gomes, a direção da estação de Queluz de Baixo decidiu que quem ia conduzir a entrevista do ator seria Iva Domingues. Que namorou com ele durante quase seis anos. Esta terça-feira, 7 de fevereiro, a apresentadora deu a novidade nas suas redes sociais e assumiu que foi complicado gerir as emoções. Das entrevistas mais difíceis de fazer, mas também das mais bonitas e verdadeiras. Sábado, Conta-me especial com Ângelo Rodrigues, escreveu. Iva Domingues e Ângelo Rodrigues continuam muito amigos depois de terem colocado um ponto final no namorado. De seis anos, em 2016. A revelação foi feita pelo ator, esta quarta-feira, 25 de janeiro. Na Rádio Renascença, no programa 3 da manhã. Contacto com a Iva com alguma frequência, somos amigos, afirmou a Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão. O ator está em Portugal por alguns dias antes de rumar ao Brasil, depois de ter passado os últimos cinco meses a viajar pela Ásia. É, estes dizem que têm estado por Lisboa, têm aproveitado para estar com os amigos. Ângelo Rodrigues e Iva Domingues estiveram a jantar no restaurante da capital e a apresentadora registrou o momento em que viu o antigo namorado. Reencontros, escreveu. Texto, Carolina Marques Dias, fotos, Impala e redes sociais.